A multidão reúne grupos de várias denominações da igreja evangélica. Irreverentes, a maioria não lembrava nem de longe os grupos tradicionais, seja pelos acessórios ou pelo traje, lembrando algum personagem bíblico. Este religioso resolveu homenagear Daniel e acabou conquistando fãs. Daniel foi um jovem, isso é uma mensagem para a juventude do Piauí, que ele não se deixou se corromper com a sociedade da época. Ele pagou o preço, foi jogado nas covas dos leões, mas Deus poupou a vida dele. Porque os leões ficaram manso, manso, porque Deus é fiel. E essa é a mensagem. Há 15 anos a gente vem com um personagem bíblico sempre diferente, inovador, levando a mensagem de alegria, dizendo ao povo do Piauí, ao povo do Brasil, que nós, povos evangélicos, somos povo alegre. A Marcha para Jesus parecia uma grande festa e também reuniu grupos de outros estados e políticos, gente que participava desde a primeira edição e pessoas que vieram pela primeira vez. Depois do meu acidente de 2011, os meus conceitos modificaram e a gente se aproxima. Infelizmente foi de forma trágica, mas a gente se aproxima de Deus. E hoje é um dia de celebração dos cristãos. E uma marcha para Jesus é a obrigação de todo cristão. É a primeira vez nossa aqui em Teresina. A gente é de Caxias Maranhão. A gente veio ver esse movimento diferente, aprender um pouco com a marcha de Teresina. A gente quer dar bola de neve de Caxias. O movimento que está começando agora, a gente quer pegar um pouco desse movimento em Teresina. Para mim é maravilhoso, né? A gente está aqui representando aqui o Evangelho, o nome de Jesus, dizendo ao mundo que a solução da humanidade está em Cristo. Então, para mim, eu estou dando a minha parcela de contribuição junto com a minha esposa e meu filho. Já o Corpus Christi foi celebrado pela Igreja Católica em Teresina como todos os anos, com a confecção do tapete tradicional, feito a muitas mãos, a celebração da Santa Missa, a emoção dos fiéis com a passagem do Santíssimo Sacramento e muita oração e louvor durante a procissão. É muito importante que todos celebrem, né? Que todos comemorem e participem. Todas as religiões. Primeira vez aqui em Teresina, mas eu estou visitando a cidade e conhecendo aqui a missa daqui. O que você está achando aqui da celebração? Muito bonito. Ainda vou participar da procissão ainda. Todo ano eu vim para a missa e para a procissão. O que significa para a senhora essa participação? Renovação, amor ao nosso próximo, vida. Hoje é o dia em que Jesus se doa a todos nós pela Eucaristia. Estar aqui hoje nessa celebração, nós queremos dizer para todo mundo que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos testemunhas dele. Nós vivemos no hoje em nossas famílias, aquilo que ele pede que nós sejamos unidos, para que todos sejam um. É o nome do Cristo Jesus, Deus é a terra de santa cruz.